questão só de algumas horas aí, vai passar as coisas aí, viu? Então, vamos lá. Vamos abaixar aqui, só para poder pegar ali, bem direitinho, para que a gente possa estar fiscalizando tudo, para que a gente não possa... ...se encontra o homem da serpente. Meu Deus do céu, inacreditável, gente! Inacreditável! É isso aí pessoal, a gente agradece que a gente não se prorudica em nada e só aconselhamos que não façam a prática. Vamos lá. Vamos lá.